Olá meus amigos e minhas amigas, que a par do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nessa noite abençoada. Estamos já nas últimas horas de 2015 para entrar o 2016. E agora, entrando o 2016, estamos começando uma nova vida, uma nova história, um ano novo, na verdade, um ano novo, vida nova, história nova. Vamos deixar para trás tudo que nós passamos em 2015. 2015 está indo embora, graças a Deus que o 2015 chegou ao final. E agora estamos começando o ano de 2016. Eu venho a pedir a vocês que vocês venham a ter paciência, né, ter muita sabedoria de Deus, muita inteligência do nosso Deus, para vocês saberem viver no ano de 2016. O ano de 2016 será um ano da promessa, um ano da vitória, um ano de muita besta. Mas nós não vamos ficar de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam automaticamente. Tem promessa que se cumpre na partir que nós buscamos o nosso Deus. Então vamos buscar o nosso Deus nesse ano novo de 2016. Eu venho a desejar para vocês, em nome da igreja evangélica, Cristo é o Rei do Universo. Eu venho a desejar para vocês muita paz, alegria, saúde, que o Espírito Santo de Deus esteja sempre com vocês nesse ano de 2016. 2015 foi um ano difícil, um ano de muita prova, um ano de muita dificuldade, verdade, mas também foi um ano de muitas bênçãos. Eu mesmo posso dizer que eu fui abençoado nesse ano de 2015. Fui abençoado, muitas coisas foram realizadas em minha vida, eu só tenho que agradecer a Deus pelo ano de 2015. Não foi aquele ano completamente maravilhoso, mas foi um ano de muita paz, muita alegria, foi um ano de vitória, muitas promessas se realizou na minha vida e aí eu só tenho que agradecer a Deus, né, por esse ano de 2015. Estamos faltando agora, é, quase uma hora para chegar o 2016. volta uma hora só. Então, eu vou deixar para vocês essa palavra, né, uma palavra de bênção, de vitória, de promessa, que vocês sejam homens e mulheres abençoados por Deus. Que o Senhor Jesus abençoar você e toda a sua família, alegria, abençoar a sua parentela, sua casa, que esse ano de 2016 seja um ano de prosperidade. É um ano de prosperidade, é um ano da coreta, é um ano da promessa, é um ano de alegria. Então vamos entrar o ano 2016 com a cabeça erguida, com a cabeça levantada. Agora, em diante, é somente alegria. Aquilo que você não conseguiu em 2015, eu tenho plena certeza que você vai alcançar em 2016. Muitas coisas que não se realizaram em 2015, vai se realizar em 2016. Então, que o Senhor Jesus venha abençoar completamente a tua vida. Que o Senhor Jesus esteja do seu lado todo esse ano de 2016, que está iniciando. Abra seu coração para Deus. Abra seu coração para Deus nesse ano de 2016. Não feche o coração, porque o Senhor Jesus, ele fala em Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eis que eu entrarei e estarei ele comigo. Então, se você abrir a porta do seu coração, nesse ano de 2016, o Senhor Jesus vai entrar na sua vida, na sua casa. O Senhor Jesus vai realizar muitas coisas boas na sua vida. Aqueles sonhos que não se realizaram em 2015, vai se realizar em 2016. Então, eu tenho plena certeza que se nós usarmos a fé, se nós nos colocarmos na presença do nosso Deus, muitas coisas boas vão se realizar. Eu creio que você está na mesma fé, na mesma dimensão. Eu creio que você também está na posição de Deus. Você está diante de uma postura do nosso Deus aqui na Terra. Então, meus amigos, minhas amigas, que o Senhor Jesus vai abençoar a todos vocês. Amém? Eu estou aqui, em nome da Igreja Cristo do Universo, para te passar para você, amém? Essa palavra de ano de vida para você. Então, vamos se unir nesse ano de 2016. Vamos se unir, vamos dar as mãos, vamos estar juntos e vamos louvar a Deus e agradecer ao nosso grande Deus. Amém? Então, não se esqueça, o ano de 2016, um ano de vitória, um ano de promessa, um ano de grandes realizações que vai acontecer na sua vida. Jesus vai realizar seus sonhos, seu desejo. O Senhor Jesus vai realizar aquilo que você mais desejou no seu coração. É só ter paciência, é só você ter calma, muita paciência, porque tudo tem a sua hora, tudo tem o seu dia, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu grande momento. Então, você que é de outras igrejas evangélicas, você que são de outras religiões, saiba que Deus, Ele cuida de todos aqui na terra. Amém? Quando Deus manda a chuva, Ele manda a chuva para todas as pessoas, para todo mundo. Quando Ele manda o sol, Ele manda o sol para todos nós. Então, o nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Na verdade, Ele está olhando para todos. Não importa a sua igreja, que você congrega, não importa nesse momento a sua religião, saiba que o Senhor Jesus, Ele vela pela sua vida. Ele cuida de você. Ele está sempre pronto para te abraçar a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora. O Senhor Jesus está sempre pronto para te abraçar. Você que está no Brasil, que o Senhor te abençoa. Você que está em outros países, você que está no Japão, nos Estados Unidos, na Espanha, na Austrália, no Reino Unido, aonde você esteja, na China, aonde você esteja nesse grande momento. Que o Senhor Jesus te abençoa. Amém? Você que está também em outras partes do mundo, no Paquistão, você que está na África do Norte, na África do Sul, saiba que Deus também, Ele cuida de vocês. Amém? O nosso Deus, Ele está de olho nos quatro cantos da terra. Ele está de olho nos quatro cantos do Brasil. Ele está de olho nos quatro cantos do mundo. Amém? Então, Deus, Ele cuida de todos nós aqui na Terra. Então, não desanima, não fica triste, não se entrega à opressão, à depressão, à largura. Não se entrega para o desespero, porque o ano 2016 é o ano da nossa vitória. No ano 2016, muitas portas vão se abrir. No ano 2016, muitas janelas vão se abrir. Muitos caminhos vão se abrir. Cremos que muitas vidas serão abençoadas. Muitas pessoas vão ser abençoadas. O Brasil será uma nação abençoada. No ano 2016. Você também, que está fora do Brasil, também vai ser abençoado. Que seja, amém? Qual for o seu país, o Senhor Jesus, Ele vai estar te abençoando. Amém? Que Deus abençoa os nossos brasileiros também, que estão em outros países também. E o Senhor Jesus esteja do seu lado. E eu deixo aqui o meu grande abraço para vocês, nesse finalzinho do ano 2015. Amém? Então, vamos começar vida nova, 2016, vida nova, uma história nova. Amém? Vamos entrar ao ano 2016 com a vitória, com os pés no chão, de cabeça erguida. Vamos começar o ano 2016, amém? Com grande garra. Por quê? O que o Senhor Jesus promete, grandes bênçãos e grandes promessas para nossas vidas em 2016. Que o Senhor Jesus te abençoa. E vamos entrar, 2016, dentro da paz, da vitória e da felicidade. Que Deus te abençoe.